Eu não imaginava que eu ia chegar tão longe, mas eu já tinha algumas coisas diferentes. Eu fui voluntária na Educafra, eu era professora, enquanto eu fazia faculdade, eu estudei relações públicas, foi minha primeira graduação. E aí eu lembro uma época que eu estava na faculdade, eu fazia Unisantana, e aí eu tinha bolsa, eu era estagiária, eu ganhava 600 reais e eu pagava 578 de faculdade. E aí quando eu perdi a bolsa, eu não tinha dinheiro para nada. Eu lembro uma vez que eu fiquei na porta da sala do reitor, horas, esperando ele chegar para eu conversar com ele. E aí veio o assistente social, veio não sei o que, e falou assim, não, eu vou conversar com o reitor mesmo. Mas você conhece ele? Eu falei, não, mas ele vai me conhecer. Sabe essa coisa de sentar, e aí eu tive a oportunidade, porque aí eu esperei, cheguei na frente dele e falei, olha, na minha sala tem 60 pessoas, tem 3 alunos negros. Eu estudo todos os dias, eu trabalho em tudo que você imaginar, eu passo fome aqui, eu sou a melhor da sala e eu não tenho condições de pagar. Você vai fazer mesmo eu ir embora por causa disso? E nessa, é a persuasão do rap, não é não? E nessa eu consegui alcançar vários lugares, as dificuldades sempre estavam presentes. Então tudo isso vai formando o que a gente é de verdade. Então é sempre, a dificuldade ela não pode ser a sua primeira pedra. Ela precisa, beleza, separa, reflete, como que você evolui através disso. Então eu tive desde o cargo mais baixo da prefeitura, até o cargo mais alto que hoje é de secretária, né? Certo, certo. Um cargo comissionado. Então eu sei exatamente passar por todos os degraus, assim, eu passei por todos os estágios para conseguir saber o que eu estou fazendo hoje. Certo. Sem deixar de ser eu, assim, na essência. Entendi.